De acordo com a proposta de Cabo Maciel, fica obrigado aos cinemas do Estado reservarem pelo menos uma sessão especial mensal, denominada Sessão Diversão, para apresentação de filmes para crianças com esses transtornos. As sessões especiais contarão com iluminação reduzida, som mais baixo que o volume regular e não exibirão trailer no início do filme. As crianças também poderão entrar e sair do cinema ao longo da exibição.